Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazone. E na aula de hoje é o corte da Tânia. A Tânia já cortou diversas vezes comigo, estou gravando o corte dela. Primeiro diferencial no corte da Tânia. O corte da Tânia foi feito na linha vertical, tanto na parte da nuca, quanto nas laterais. Mas outro diferencial é o seguinte, gente. É um corte específico para pessoas que têm entradas. Quem tem entradas não gosta que as entradas apareçam. Então o que a gente faz? A gente tem uma técnica específica para isso. Então se você quer aprender uma técnica específica, para você que é barbeiro, cabeleireiro, essa técnica é para cabelos curtos. Então fique no final até o vídeo. E não esqueça, toque o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Quando a pessoa tem entradas, quando a pessoa tem entradas, tu nunca vai começar o corte assim. Se tu começar assim, vai aparecer mais as entradas. Então o que tu faz? Deixa dividir as entradas, separou as entradas, e aí você vai fazer isso aqui. Essa é a Tânia, ela gosta do cabelo dela, então vai ficar assim. Então aqui eu vou fazer essa divisão aqui, topo, divisão topo. Então primeiro eu vou fazer só o topo. Então eu trabalho aqui, três dedos, e trabalho com a tesoura desta forma aqui. ó, ó, tá? Três dedos. Levantei, três dedos. Levantei, três dedos. Levantei, três dedos. Vou revisar, cortei assim. Como é que eu tenho que revisar? Ao contrário, que se eu revisar da mesma maneira que eu cortei, eu vou cometer os mesmos erros. Então vem aqui, ó, tô revisando, que sobrou o tiro. Ó, tá pronto, o topo tá pronto. Vem para as laterais, tá? Qual a medida da suíça? Hoje eu falei ainda, a medida da suíça é o tamanho da orelha. Tamanho do brinco. Então vamos cortar na altura do brinco. Pá. Porque a orelha é coberta ou descoberta? Descoberta. Vai trazer pra cá e vai fazer isso aqui, ó. Meia lua, tá? Ó, encosta essa parte da tesoura na pele e vem correndo, ó. E aqui tem que fazer uma meia lua, ó. Fez essa meia lua, tá? Agora aqui que vai fazer outra meia lua. Tem descoberta? Está certa disso? Então, ela deita um pouquinho pra você, pra lá, para os três pedidos. Aí tu vai fazer isso aqui, ó. Divisão orelha, orelha. Tá? Aí tu vai encostar a orelha na cabecinha dela e apoiar a tua tesoura aqui, ó. Não trabalha com a tesoura no ar. Ó. Aqui, aqui, ó. Aí tu vem aqui, ó. Ó. E vem fazendo o outro C, ó. Vamos fazer um aqui. Vem baixando as mechinhas e, ó. Baixando as mechinhas. Apoiando aqui. Não tô na frente, Eduardo. Não. Tá pronto aqui, tá? Agora, o que que eu faço aqui? Já fiz aqui em cima. Agora eu vou fazer na lateral, tá? Então, eu faço isso aqui, ó. Terminou lá, eu faço aqui, ó. Vou unir o topo com a parte de baixo, ó. Ó. E aqui, ó. Aqui tá pronto. Outro lado, a mesma coisa. Posso trabalhar assim? Posso. Ou posso trabalhar assim. Mas, primeiro, vamos fazer o comprimento. Não é isso? Qual é o comprimento? A altura do gringo. Opa. Ó. Aqui. Divisão orelha a orelha. Levo pra frente. E vou fazer a meia lua na parte frontal da sobrancelha até a metade da mecha. Vou fazer isso aqui, ó. Não venho até aqui, ó. Eu vejo as pessoas vindo até aqui, ó. Quando tu vem aqui, até aqui tu vai encurtar as fizzas. Tá? Então tem que ser até a metade. Até aqui, ó. Então, vou ficar desse lado. Ela vira o rostinho pra cá. E tu faz isso aqui. Tem que trabalhar assim, ó. Virando a mão, ó. Vai fazer o outro lado. Mesma coisa. Tá na frente. Agora não mexo no comprimento. Encosto aqui e venho aqui, ó. Agora eu vou cortar assim, ó. Então, eu tenho a parte da frente toda pronta, a não ser a franja. Quer fazer a franja agora? O que vai fazer? Tu vai conduzir essa franja pra frente. cortar de forma point cut. Porque se eu cortar assim, vai ficar tipo um tondinho. Muito raro, tá? Agora eu vou cortar a franja. Para que eu tenha comprimento pra cobrir as entradas, o que eu faço? Eu trabalho na vertical. Eu trabalho assim. porque desta forma aqui, essas camadas aqui, ó, vão percorrer uma distância maior que a do meio. E aí, o que eu faço? Eu pego a mecha de trás que eu já cortei e junto com a mecha da frente que eu puxei lá, ó. E corto o que fica entre as duas, ó. O que vai acontecer aqui? Aqui vai começar a ficar maior, ó. E vai cobrir as entradas. Então, toda vez que aparecer o macho da espécie com entradas, tu nunca vai cortar assim. Se não, vai. Então, aqui tá pronto. Agora, vemos a parte da nuca. A Tânia, ela gosta do cabelo mais compridinho. Então, ele não vai ficar na altura do queixo. Vou deixar o dedo abaixo do queixo. então, aqui. Sempre quando for fazer o que é do cabelo, gente, sempre você vai fazer do centro para a extremidade. nunca vai pegar aqui e fazer a volta. Você vai deixar muito arredondado. Então, sempre do centro para a extremidade. Tá? agora nós vamos cortar aqui. Bom, eu já cortei a parte de cima. Então, a parte de cima vai ser a minha base. Tá aqui a parte de cima. Três dedos. Então, o que eu vou fazer? Três dedos. Três dedos. Três dedos. Fiz aqui três dedos. Agora eu vim para cá. Ou eu pego a camada lá de cima. Um, dois, três. Três dedos. Três dedos. Três dedos. Três dedos. E? Três dedos. Todo oito de três dedos até aqui. Agora eu vim para cá. O que eu posso fazer? Eu posso continuar aqui, ó. Ó. Três dedos. Três dedos. Três dedos. E? Três dedos. Mais três dedos. Então, tá pronto aqui, ó. Então, tá todo ele pronto aqui, ó. Só falta aqui. Então, agora o que eu faço? Peço para ela baixar a cabeça e fazer três pedidos. e agora aqui, o que que eu faço? Eu tenho o hábito de começar pelo centro. Mas você trabalha aqui para onde você quiser trabalhar. Então, o que que eu vou pegar agora? Vou pegar essa mecha que eu cortei os três dedos. acho que assim fica melhor. Acho que assim fica melhor. E veja o comprimento que eu cortei o dela. Então, o que eu faço aqui, ó. Três dedos aqui em cima e eu observo aqui o comprimento dela, ó. Caiu lá embaixo, ó. Viu como não é difícil cortar cabelo? Mas é, olha aqui a medida, ó. Ó, caiu aqui em cima, caiu lá embaixo. O que ficou na minha mão, eu vou tirar. Por que que eu corto por dentro, por fora da mão? Fica mais fácil. Porque as minhas medidas já saíram da minha mão. Não é isso que você ouve? Isso aí mesmo. Ó. Vai só no cabelo feminino ou no masculino? Também masculino. porque na verdade tem homem que usa o cabelo assim. Sim, cara. Cortamos o vinho com navar eu. Não. Ó. Tá aqui, caiu embaixo. O que sobrou na minha mão aqui tem que sair. Viu por que que eu gosto de tesoura grande? Sim. Mais fácil de cortar. Fecha uma vez só. É uma tesourada sola, né? É uma tesourada sola. que é a mesma coisa agora. Terminou aqui, ó. Caiu embaixo, ó. Ó. Barbada, né? Em cima e embaixo. Está na minha mão. Eu corto. O que que eu tenho que fazer agora? Tem o acabamento aqui atrás. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a mecha reta, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vem aqui. Vou tirar um fiozinho aqui. E desço com a minha mão reta aqui, ó. Aqui depois tiramos com a máquina menina. Máquina menina. De acabamento. Pega a máquina lá pra mim. Não sei o pessoal. Eu não posso te reparar. Está muito bom. Está muito bom, camarada. Já tiro esses fiozinhos aqui. Nunca trabalha com a tesoura assim. Eu estou trabalhando com ela assim, ó. Ela está correndo. Então, quero revisar aqui. Se aqui eu cortei assim e revisei assim. Aqui eu cortei assim. Então, eu reviso assim, ó. Ó. Sobrou? Ó. Ó. Sobrou? Sempre deu outra volta. Aqui está certinho. Ó. Mínima coisa. Então, sempre eu vou revisar. Se eu cortei na vertical. Eu reviso na horizontal. Os cabelos curtos, eu digo assim, ó. Não. Agora mesmo a menina me ligou agora ali. Que quer fazer um aperfeiçoamento em cabelo curto. Porque ela tem dificuldade. Por que as pessoas têm dificuldade em cabelo curto? Porque as pessoas se complicam muito pra ensinar cabelo curto, gente. Não só cabelo curto. Cabelo curto. Pare. Elas fazem. Sabe? Outra. Não tenha vergonha de medir nos dedos. Três dedos. Quatro dedos. Então, tá pegando no curto. Esse aqui era conhecido na minha época de Pigmarião. Não é do tempo de vocês. Foi um pouquinho depois da era dos deslocos. Os nossos alvos. Aí eles reginam. Usou muito. Aí tu vem. Tira um pouquinho os excessos, ó. Deixa eu secar o cabelo. Obrigado, professor. Observe como é que eu faço a raiz ficar mais firme, gente. Eu levo a escova pra trás e trago. E coloco o secador na raiz pra dar firmeza ao corte de cabelo. Tá, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês. Já inscreva-se no canal. Toca o sininho. Vocês observaram aí que tá o pessoal aí da aula. Isso aqui é uma aula normal, tá, pessoal? Tchau, tchau.